Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com essa Porsche Boxster 4 cilindros, a gente fez a instalação do difusor de escapamento. Aqui ela está com o difusor fechado, o ronco original do carro Porsche, agora eu vou abrir, ó, já engrossou o ronco, agora eu vou fazer com o difusor fechado, de dentro, aqui ela está fechada, ó, agora eu vou abrir, ó, já abriu.